Esse trabalho é um trabalho que eu comecei a montar a partir dessas composições que foram feitas junto com esse pessoal. E lá no sul tem apresentado esse trabalho com o título de A Pére do Poema, que é uma canção minha com letra da Luciane Lopes. A canção é essa que vai ser apresentada hoje. Mas o nome do trabalho é esse, porque pra mim A Pére do Poema diz tudo a respeito do que a gente vem fazendo. Invernos não são mordos, são vermelhos na carne São ferozes no abate Invernos não são santos Sempre haverá qualquer coisa de pecado Nos olhos luz, nas árvores despidas, nos hombros curvados Nas roupas distraídas e pesadas Nas coisas duvidas e desavisadas Sempre haverá o inferno Uma poda ao inferno de olhos vermelhos Implorando um azul de céu Invernos não são mordos, nos hombros São vermelhos na carne São ferozes no abate Invernos não são santos Sempre haverá qualquer coisa de pecado Sempre haverá qualquer coisa de pecado Invernos não são mordos, nos hombros Invernos não são mordos, nos hombros Invernos não são mordos, nos hombros Sempre haverá um inferno Uma poda ao inferno de olhos vermelhos Invernos não são mordos, nos hombros Implorando um azul de céu Qualquer coisa de mar Uma densa vontade De ser feito No reencontro das coisas Germinadas 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 Sempre haverá um inferno Uma poda ao inferno Um menudo de olhos vermelhos Implorando um azul de céu Qualquer coisa de mar Sempre haverá o inverno Olhos vermelhos Qualquer coisa de mar Sempre haverá o inverno Qualquer coisa de mar ぇ Uh! Uh! Um!